Eu tô com saudade da nossa amizade Do tempo em que a gente amava se ver Eu não sou palavra, eu não sou poema Sou humana pequena a se arrepender Às vezes sou dia, às vezes sou nada Hoje lágrima caída, choro pela madrugada Às vezes sou fada, às vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Eu tô com saudade da nossa amizade Do tempo em que a gente amava se ver Eu não sou palavra, eu não sou poema Sou humana pequena a se arrepender Às vezes sou dia, às vezes sou nada Hoje lágrima caída, choro pela madrugada Às vezes sou fada, às vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não desistir E essa mágoa então ficar eternamente aqui Tô de volta, imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim, é tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim, é tua cor Eu te quero sim, Senhor As vezes sou dia, às vezes sou nada Hoje lágrima caída, choro pela madrugada Às vezes sou fada, às vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não desistir E essa mágoa então ficar eternamente aqui Tô de volta, imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim, é tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim, é tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim, é tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim, é tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Diga sim Diga sim Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa 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 Obrigado.